Música É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora Júnior, vai lá, Júnior, vai lá, Júnior, deixa o Júnior passar, deixa o Júnior passar. Parabéns, Margarida, parabéns, João, vai, deixa o Júnior passar, João, deixa o Júnior passar. Júnior, vai, deixa o Júnior passar.